Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal José AGDC E nesse vídeo aqui, como eu prometi nos vídeos passados, eu vou estar trazendo aí pra vocês a gameplay do Matrix Awakens, tá? Eu fiz um vídeo aqui uns dias atrás no canal, mostrando o modo história do Matrix Awakens, tá? Agora eu vou mostrar o modo exploração, que é a exploração da cidade, tá? Já vai deixando o seu like aí, inscreva-se aí no canal, tá? Tá faltando 30 inscritos mais ou menos pra gente chegar nos 100 inscritos Já compartilha o vídeo, tá? E vamos fazer esse canal crescer aí, chegar nos 100 inscritos E lembrando que quando chegar nos 100 inscritos eu vou estar fazendo aí um vídeo especial aí pra vocês, tá? Bom, vamos lá então ver aí como é que é o jogo Eu já joguei o modo exploração, mas eu vou estar mostrando mais pra vocês como que é em si, tá? Mas o que eu posso já estar adiantando pra vocês é que os gráficos são extremamente lindos O jogo não tem nenhum bug É uma coisa incrível, tá? De cair o queixo Mas é uma coisa, assim, sensacional, tá? Bom, e vamos lá então, galera Ó, a gente fez aquele ali, ó Iniciar perseguição Agora eu vou explorar a cidade Então vamos lá Vou mostrar um pouquinho da gameplay aí pra vocês, tá? E começa assim, né? Com a vista da cidade de cima e aí ele desce E aí você vai controlar essa mocinha aqui do jogo, tá? Cara, é sensacional os gráficos disso aqui, tá? Incrível Não tem o que falar Olha só os gráficos disso, cara É uma coisa fora do comum, fora do padrão Nenhuma empresa de jogo fez um jogo desse nível, tá? Isso é graças a Unreal Engine 5, né? Muita gente fica se perguntando O que é essa Unreal Engine 5? A Unreal Engine 5, ela é uma engine de criação de jogos de última geração, tá? Ela foi feita especificamente para os consoles da nova geração E aí você pode ver todo o poder da nova geração, tá? A gente tem aí Olha o detalhe aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Os detalhes desse chão, cara Olha isso Outra coisa também aqui, ó Você consegue ver o que tem dentro das coisas, ó Dentro dos prédios Cara, é sensacional Outra coisa também, ó É que em alguns jogos tem aquele padrão De a certa distância as coisas sumirem Aqui não acontece isso, ó Você pode ver que lá no final Tem um monte de prédios que você consegue ver Isso é graças a Unreal Engine da nova geração E uma coisa bem interessante aqui, ó É que alguns jogos desfocam na hora de chegar perto de alguma coisa Aqui no caso não, ó Aqui você pode ver que não desfocou Tá? Eu vou chegando aqui E olha só O foco como que fica Então é uma coisa sensacional Tá? E aqui você pode caminhar Na onde você tava Uma coisa interessante que dá pra fazer no jogo É você dirigir os carros E aqui você vê outra performance de gráfico, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó A questão da simulação de batida Olha só que sensacional Tá? Cara, é incrível Não tem o que falar O jogo em si é demais Tá? E assim Isso aí é a nova geração daqui em diante Tá? Então se prepara que vai vir jogos É... Eu baixei o carro Mas se prepara que vai vir jogos assim Desse nível assim, tá? E lembrando que isso aqui é uma tech demo Tá? Não é um jogo É uma tech demo Nem demo é É só uma tech demo Imagina isso aqui Como um jogo Um jogo completo Nossa, sensacional E assim É muito louco, tá? E aqui dá pra gente ver Que dá pra correr Dá pra voar Com o drone, né? Dá pra aumentar a velocidade Dá pra você caminhar novamente E dá pra você dirigir O jogo basicamente é isso Uma demonstração da Unreal Engine 5 Ah, outra coisa que dá pra fazer também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Dá pra você interagir com as pessoas No caso esbarrar nelas Por exemplo aqui A pessoa esbarrendo a pessoa E a pessoa faz aquele gesto, né? De reprodução De fazer assim, né? E aqui também Uma coisa que dá pra fazer também É isso aqui, ó Igual no filme do Matrix, né? Você tá andando aqui com o carro E as pessoinhas somem Tá? E aí depois elas aparecem É igual no filme do Metro Que está Se você já assistiu o Metro Que acontece isso E galera Essa então foi a gameplay Só justamente pra mostrar O poder da nova geração Aí pra vocês Tá? Ó Já vai se inscrevendo aí no canal Deixa o seu like Compartilha o vídeo Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay É uma gameplay rápida Pra mostrar pra vocês Como que tá a cidade E os comandos do jogo O que que dá pra fazer, tá? Já se inscreve aí, hein? Vamos chegar ao canal A 100 inscritos aí, beleza? Vou ficando por aqui Valeu Fui